É... Alô, alô, Rio Grande do Norte, aqui com o doutor Ivanaldo, né? Estamos aqui no evento, lançamento da chapa, candidatos a presidente da OAB na Cidade do Sul, Uama e Pablo, pessoas jovens, com novas propostas, não é isso aí, doutor? É isso, a OAB, é isso, a OAB, eu sou a OAB acima de tudo, hein? Sendo a OAB acima de tudo, estou com a Dassa, né? Uama, Dassa e com o Pablo, porque são duas pessoas que vão integrar a nossa OAB, que hoje está muito dividida, eles têm essa missão de unificar, né? De trazer, uma vez se elegendo, ser OAB, né? Uma administração, não dos que apoiaram, mas de todos os advogados do Vale do Açul. Então, estou hoje apoiando a Dassa e Pablo, 35, né? Para que um OAB melhor, como já fomos no passado. Você, como ex-presidente, falou um ponto muito importante. A união de todos, não só de um grupo fechado, estourar a bolha, é a união de todo mundo, não é isso? Isso, a união. Eu, quando fui presidente aqui, fui presidente de todos. Eu tenho dois mandatos de presidente, um mandato de vice-presidente e um outro de secretário-geral. Quando fui presidente, conseguimos trazer para cá a sede da nossa OAB, conseguimos vir aqui o nosso presidente do Conselho Federal, a época, a FICA, a Valcante. Trouxemos aqui, palestrantes de todo o Brasil, quando nos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, um tema que afeta toda a sociedade, não só aos advogados. Trouxemos para cá, foram três dias de curso na UER, no auditório da UER, e estamos aqui, hoje, apoiando a Dassa, essa turma jovem, né? Estamos entregando para essa turma jovem que está chegando, hoje, com muita força, com muita vontade de trabalhar. E é isso. OAB é isso. OAB é trabalho, é representativo, é representar os advogados. É o que nós queremos para a nossa OAB e a sua. O senhor, como advogado, o senhor que acostumou muito a abrir portas, que continua abrindo portas para os novos advogados, mostra que é um trabalho futuro que ela quer fazer e apoiar esses novos advogados que estão se formando. Exatamente. Quando fomos presidente, a nossa preocupação maior foi com a advocacia iniciante. Tanto é que, no nosso projeto da nossa sede, nós botamos dois escritórios modelo para que o advogado iniciante, que não dispusesse de escritório ainda, fizesse o seu agendamento e viesse atender. Dois escritórios modelo equipados. E acredito que ainda hoje estão funcionando aqui na OAB. Então, essa preocupação nós sempre vivemos com a advocacia jovem e vamos continuar tendo, apoiando a DASA e apoiando o Pablo para que faça uma administração melhor para a nossa OAB e a sua.